Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é quarta-feira, gente, e eu vou mandar esse vídeo praticamente em tempo real para vocês. Ontem eu iria gravar vídeo aqui para vocês. E o que aconteceu? Ontem deu um pipoco aqui nos postes e nós ficamos sem energia ontem à noite e acabou que não foi possível filmar nada. O Igor ficou com bastante medo porque estourou aí, né? Ai, gente, pegou fogo no poste. Eu corri lá fora para ver, mas a gente não conseguiu ver nada. Só vi que a rua aqui de cima estava tudo apagado. E falei, ai, filho, acabou que não deu certo para gravar, gente. Então eu vou gravar minha rotina agora da manhã e vou mostrar para vocês, meus amores. Eu estou querendo muito fazer um bolo de banana, que eu sempre faço aqui no canal, porque eu comprei banana quarta-feira passada justamente para fazer o bolo mesmo, né? Porque eu como poucas bananas, o Igor também não é muito chegado em comer banana. Ele come todo tipo de fruta, mas a banana não é muito forte dele. Comia bastante, viu, gente? Agora desencantou da banana. Ele come muitas frutas, né? A que ele gosta mais é maçã, manga e melancia são as que ele mais gosta. E tomate também, aquele tomatinho cereja se deixar. Uva, então? Meu Deus do céu. Eu comprei uva semana passada no mesmo dia, acabou tudo. Hoje eu não vou fazer a feira, porque ainda tem bastante coisa aqui em casa. Então a semana que vem, talvez, se tiver diminuído as coisas, eu vou lá no mercado fazer a feira. Porque a semana passada eu fiz a feira da semana, eu fiquei tão feliz, gente. Porque, você vê, são pequenas coisas que fazem com que a gente seja grato, né? Já tinha uns tempos que eu não estava conseguindo fazer a feira. Eu estava comprando aos poucos, gente. Tipo assim, eu passei por um aperto, assim, um mês, eu passei um mês bem apertado financeiramente. E, gente, a gente vai pagando as contas, vai fazendo as coisas. E, geralmente, as coisas de alimentação, assim, a feira estava ficando sempre para depois. Aí, se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu vou. E, praticamente, não sobrava. Aí, aquele dia, eu tinha um dinheiro bom. Falei, aí, eu vou ir lá, vou fazer a feira da semana, né? Vou fazer a feira para duas ou três semanas. Eu comprei bastante coisa, né? Comprei bastante legumes, brócolis. A gente estava há mais de um mês sem comer brócolis. Eu estava sentindo muita vontade de comer brócolis. São pequenas coisas, assim, que quando eu entrei lá no supermercado, que eu comecei a comprar as coisas, quando eu entrei e olhei aquela parte da feira, que o mercado tem uma parte de feira bem grande. Qualquer hora dessa, eu mostro no vídeo para vocês. No vídeo que foi na quarta-feira, eu acho. Na quarta-feira passada, que foi o vídeo da feira. Nossa, eu já entrei assim. Ai, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Porque eu consegui vir aqui no supermercado comprar. E eu fiquei muito feliz, sabe, gente? Porque, assim, o Igor gosta muito de frutas. Eu dou muitas frutas para ele. Suco de laranja, por exemplo, é uma coisa que a gente toma diariamente aqui em casa. E eu estava já uns 15, 20 dias sem fazer suco de laranja para o Igor. E isso, às vezes, me doía, né? Porque é uma coisa que ele está acostumado a tomar todos os dias. Eu faço nem que seja um copinho de suco de laranja. Só dá fruta mesmo para ele, sabe? Espremo a laranja e dou para ele. Sem açúcar, sem água, sem nada. E ele gosta muito. E eu não estava conseguindo ir no supermercado. Graças a Deus eu consegui ir a semana passada. Eu estava para falar isso para vocês, né? Que Deus ouve, né, as nossas orações quando a gente está necessitado de algo. Ai, Senhor, eu quero muito fazer a fé, mas eu não quero comprar picado como eu estava comprando picado. Sobrava um dinheirinho e ela comprava uma manga. Aí ele fala, ai, mãe, não comprou maçã? Fala, ai, filho, só deu para comprar a manga. Aí, depois eu comprava maçã, ele fala, ai, mãe, eu queria uva, né? Porque criança sente vontade, né, gente? E dessa vez eu fui lá e comprei bastante coisa. Ele está comendo bastante coisa, graças a Deus. E isso alegra o coração de nós, né? Nós que somos mãe, ficamos muito felizes com isso. E é isso, gente. E a banana, eu comprei justamente para fazer o bolo de banana, que é um bolo que eu gosto demais. Gosto muito. É um bolo praticamente que não vai açúcar, não vai farinha, não vai nada. É só a fruta, a aveia e é muito gostoso, gente. Eu já tenho várias receitas dele aqui no canal. E eu vou fazer agora, e eu pretendo fazer um caldo de abóbora também hoje, porque está bem frio aqui, viu? Eu não sei como é que está aí. Aí está frio? Porque aqui em São Paulo, gente, o tempo esfriou e parece inverno. O inverno vai entrar lá para o dia 20 de julho, julho. Aí entra dia 20 de julho ainda, parece o mês que vem. E nós já estamos sentindo o reflexo do inverno agora no outono. Gente, está fazendo muito, está chovendo demais, está esfriando demais, mas está bom, né? E eu quero fazer esse caldo, porque geralmente, se eu faço ele agora, à noite, quando eu chego para tomar, é melhor, porque eu não tomo tão tarde. Porque se eu faço ele de noite, eu tomo tarde. E se eu fizer agora para o almoço, eu tomo um pouco no almoço, e quando eu chegar do serviço, já tem pronto e eu tomo à noite, tá bom? Então, sem falatório, você que é novo, que está chegando agora, seja muito bem-vindo, vocês estão na minha toca. Eu vou amarrar esse cabelo, viu, gente? Eu vou amarrar, eu pretendo dar uma hidratação nesse cabelo, por isso que ele está desse jeito, gente. Chega a estar duro, menino. Você que é novo, seja muito bem-vindo, você está na minha toca, é um prazer imenso ter luz todos aqui, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece conosco aqui, tá? Então, vamos lá para vocês os ingredientes que eu vou usar, gente, para fazer o bolo de banana. Então, pessoal, o meu bolo de banana é muito simples. Eu tenho comprado, gente, aveia em flocos assim, porque um mês de fevereiro eu fui na Zona Serialista e comprei um saco de aveia, gente. Só que quando eu chego em casa, ele estava cheio de bichinho dentro da aveia e eu fiquei com muito medo de comprar, né? Agora eu tenho comprado assim. Eu tinha comprado 20 reais de aveia, gente. Veio um saco enorme, assim, quase 10 quilos de aveia. Quando você mexia no saco de aveia, os bichinhos andavam pela aveia, né? Aí eu fiquei meia traumatizada. Aí eu tenho comprado assim. Esse daqui saiu baratinho, foi 3 e pouquinho no mercado, né? Eu vou usar um pacotinho de aveia, que no caso são duas xícaras de aveia. Eu uso em flocos. Eu não uso em flocos finos porque em flocos finos não fica gostoso. Eu gosto em flocos, tá? Aí eu comprei, gente. Está muito caro. Eu queria comprar nozes, mas eu não comprei. Eu comprei esse mix de frutas secas. Só que é estranho, porque não vem as frutas secas. Ele está cheio de amendoim, sabe? Uva pastas. Eu vou usar canela. Eu vou usar uma colher de sopa de fermento em pó. E as bananas. E vai também meia xícara de óleo. É só isso, viu, gente? Que eu uso nessa minha receita. E fica delicioso. Que eu vou mostrar a receita pra vocês. Porque tem gente nova chegando. E as pessoas novas talvez não tenham visto os vídeos anteriores. Então, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa nossa receita, tá bom? Ah! E vai dois ovos também. Vai ovos, banana, óleo, aveia. O mix de frutas. Você pode colocar o que você quiser. Eu coloco mix de frutas secas. Coloco nozes. Coloco damasco. Quando tem? Gente, as nozes... Ontem eu fui no supermercado comprar. Ela está saindo a R$26,00, gente. Um pacotinho desse, ó. Eu sou da época, gente, que eu comprava um pacotinho desse daqui. Ou um maior por R$5,00. Esse daqui, gente... É... Uva passa. Eu paguei R$9,00, gente. Tá muito caro as coisas, né? A inflação tá só Jesus na nossa vida. Aí eu peguei esses dois mix aqui, gente. Aqui tem castanha. Aqui tem aveia. Aqui tem amêndoas. E tem amendoim também. Aqui nesse mix de frutas secas deveria ter nozes também. Que geralmente nozes vem. Mas aqui, ó. Eles colocaram amendoim no lugar das nozes. Mas tem amêndoas. Tem castanha. É isso aí, gente. Uva passa e amendoim. Então eu vou usar esse mix de frutas secas e a uva passa. Que vai ficar delicioso, né? E todos esses ingredientes que eu falei pra vocês que eu vou mostrar ali agora, tá bom? Então, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Ó. Eu coloquei aqui seis bananas. Nanica. Eu geralmente uso a nanica. Mas com uma banana prata dá super certo também, tá? Eu deixo elas ficarem bem madurinhas, gente. Deixa eu mostrar a casta pra vocês. Ela nem está tão, 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 viu? Ó. Eu deixo elas ficarem desse jeito. A casca bem madurinha. Quando elas estão assim. Ou até mais, viu? Porque como nós não usaremos açúcar no bolo, gente. O doce vai vir da banana. Então, quanto mais madura ela estiver, melhor. Vai ficar o nosso bolo. Mais doce vai ficar o nosso bolo. Agora nós iremos amassar essas bananas, tá? Todas elas. Em seguida, colocaremos os dois ovos e o óleo. Tchau. 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 Ó, gente, tirei a pelinha do ovo, tá? Dois ovos em temperatura ambiente. Agora a gente vem comer o copo de óleo, gente. Não vou colocar todo esse óleo, não. Coloquei bem pouquinho óleo, mas ainda deixei um pouco, viu? Eu vou esperar, porque se de repente colocar a ver, fica muito seco. Aí, eu venho com o restante do óleo, tá? Aqui agora, nós iremos colocar canela, gente. Eu tenho um pingo de canela, não sei nem se vai fazer diferença. Eu esqueci de comprar canela, pessoal. Vou colocar canela aqui, ó. Bem pouquinho a canela eu tenho, gente. Preciso comprar canela. A canela dá um gosto muito delicioso, gente. Eu gosto, sabe, da canela. Ó, duas xícaras de aveia, tá, gente? Um pacotinho daquele, uma caixinha dessa, ó. Dá pra você fazer com um pacotinho desse. 165 gramas, que é equivalente a duas xícaras de... A duas xícaras, gente. Você vai colocar tudo. E mexer novamente, tá? Em seguida, você coloca nozes, você coloca ova passa, você coloca ameixa, damasco. Se você quiser pôr, você pode pôr aqui, tá bom? E por último, depois que você colocou tudo, você vem com o fermento e leva pra assar em forma untada, enfarinhada, tá? Então, vamos lá. E aí 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 O que é isso? O que é isso? É uma maciez na massa A massa vai ficar macia, bonitinha, tá? Ele não cresce a ponto de derramar, viu, gente? Isso eu posso confirmar pra vocês Ó, essa forma é uma forma pequena Se eu fosse fazer numa forma maior Ele não cresceria, ele ficaria pequeno, né? Ele não cresceria, ele ficaria pequeno Ele não é um bolo que cresce Igual a farinha, que incha, né? E tal, por esse motivo ele é gostoso, viu, gente? Vocês viram que não foi farinha Não foi açúcar O doce aqui é da fruta E dá super certo, viu, gente? Vocês podem comer aí Porque é tudo natural, praticamente, né? A aveia As castanhas A amêndoa A uva passa A uva passa, sim Eu acho que deve ter alguma açúcar na composição Pra ela ficar desse jeitinho aqui Mas não é aquele açúcar Que vai comprometer aí na sua dieta, tá? Se você tiver na dieta É claro, né? E agora eu vou levar pro forno É coisa de 35 a 45 minutos Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Porque esse aqui vai ser o nosso café da manhã de hoje E agora eu vou levar pro forno 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 O nosso caldo, né? De abóbora E eu já cortei, ó Estava assim, gente, ó Era uma abóbora grande, né? Que eu paguei 5 reais lá no supermercado Semana passada Cortei ao meio Tirei a casca Está aqui, ó E eu já vou fazer o quê? Já vou colocar ela pra cozinhar, né? Já aproveitando já E agilizando as coisas aqui E agilizando as coisas aqui Agora aquela dali, gente Eu tô pensando em descascar Picar como essa daqui E deixar no congelador Mas eu tenho medo, gente Eu não sei se de repente Depois do congelamento O que vai acontecer Se ela vai ficar com a mesma textura E tal, sabe? Eu tenho pensado em fazer um pão de abóbora Que eu tô com muita vontade De comer um pão de abóbora E eu ainda não consegui Fazer por conta do tempo também Porque eu não tinha abóbora Agora eu tenho abóbora E o tempo não tá muito gostoso Assim, pra fazer pão, né? Mas eu vou ver Eu vou cortar Vou descascar Aproveitar que eu já tô com a mão na massa Vou descascar essa parte aqui Colocar no saquinho Colocar no congelador E essa daqui, gente Isso aqui rende, viu? Eu vou colocar pra cozinhar Vou refogar, né? Eu refogo o alho no fundo da panela Alho e cebola Ou às vezes só alho Coloco ela Dou uma passadinha nela E depois coloco ela Pra cozinhar com um pouco de água Ela cozinha muito rápido E depois eu faço aquele processo De bater no liquidificador Fazer o caldo E hoje, gente Eu não tenho nem bacon Nem calabresa aqui em casa Eu não quis comprar Eu fui até no mercado pra ver Mas o preço tava muito salgado Eu vou usar linguiça toscana mesmo No meu caldo de abóbora, tá bom? Eu vou tirar o meu caldo de abóbora, tá bom? Eu vou tirar o meu caldo de abóbora, tá bom? Gente, coloquei aqui a abóbora, né? Fritei o alho e coloquei a abóbora Dei uma refogadinha e coloquei Açafrão, tempero baiano, chimichurri e sal Só isso, gente Não coloquei pimenta do reino, tá? Coloquei um pouquinho de água A água que eu coloquei aqui Eu fervi, tá? Porque foi a água do restinho do café Que tava ali na chaleira Aí eu coloquei aqui, tá? Bem pouquinho água, ó Não cobriram todas as abóboras Mas tá ok Porque a abóbora solta bastante água, né? Agora eu vou deixar ela cozinhar Quando ela estiver bem molinha Eu bato no liquidificador E eu vou usar essa mesma panela Depois que cozinhar a abóbora Para estar fritando as linguiças, tá bom? Ficou pronto o nosso bolo de banana, gente Como eu havia falado pra vocês, ó Ele é um bolo que não cresce muito Tá vendo? Essa é a minha forma, gente Eu não sei o tamanho dela Eu comprei pra fazer pudim É uma forma bem pequenininha Tá bastante quente Acabei de tirar do forno agora Mas eu já vou desenformar E mostrar pra vocês Ele fica lindo, gente Porém não cresce Por conta da aveia, né? Como eu já havia falado pra vocês Anteriormente Antes de colocar ele no forno Ó Ficou uns 35 minutos no forno Já passei o café Vou tomar café E já coloquei a abóbora lá Como vocês viram, né? Já coloquei a abóbora Pra estar cozinhando Ela é bem rapidinha Porque aí eu quero adiantar O nosso almoço Porque eu ainda tenho que dobrar roupas Meu varalzinho tá ali Com bastante roupas Pra mim tirar e dobrar, tá? Olha aí, gente Que lindo que ele fica, ó O nosso delicioso Bolo de banana natural, né? Super integral Você pode consumir na sua casa A uva passa, gente Algumas delas, ó Fica assim, ó E às vezes eu não consigo comer Porque eu coloco mais pra decorar, sabe? Mas se você conseguir Eu gosto de comer Quer ver? Deixa eu pegar aqui pra vocês Ó Vez e outra Uma ou outra Vai dar uma queimada Né? Mas fica delicioso, gente Vez e outra Já tomei café, ó, e deixei a abóbora cozinhar bem pra ela ficar bem molinha. Eu vou precisar colocar um pouco de água lá no liquidificador para bater lá, tá, pessoal? Então, vou colocar a abóbora aqui, já tá quase uma massa. Vou colocar no liquidificador, acrescento um pouco de água e bato. Aí vai fazer aquele creme e depois nós iremos voltar ela pra panela. A linguiça toscana, pessoal, que eu falei pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer ela aqui na panela, tá? Ó, pessoal, a linguiça toscana, eu tirei a pele dela e dei uma esbagaçada, como é que eu não sei falar, gente. Soltei ela, soltei ela, eu ia falar, dei uma esbagaçada, mas acho que não existe essa palavra. Soltei ela toda, né, ela vai ficar como se fosse uma carne moída. E vou fritar ela lá na panela, naquela mesma panela. E depois eu volto com o caldo pra lá, tá? Então, é isso, gente. Ela não precisa colocar óleo, não precisa colocar nada. Você pode colocar, se você quiser depois, um alho pra fritar. Porque como ela tem essas gordurinhas, gente, a linguiça tem a gordurinha, então ela frita na própria gordura dela, tá? Então, eu tirei a pelinha, soltei ela todinha, vou ler a panela, vou fritar a linguiça. Quando ela estiver bem douradinha, eu vou com o caldo de abóbora e finalizo, como o caldo já tem tempero, não vou precisar colocar mais nada, nem sal, nada. E a linguiça também já é um pouco salgadinha, né? Aí depois eu finalizo com cebolinha, tá bom? Cheiro verde, na verdade. Ah, e a outra parte da abóbora, meus amores, ó, eu tirei a casca, piquei e já coloquei aqui no saco. E vou colocar no congelador, né? Aí, nos próximos vídeos eu mostro pra vocês como que ficou, se deu certo, se vai dar certo pra fazer o pão de abóbora. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então agora, ó, o liquidificador já está aqui, eu vou bater a abóbora, vou fritar a linguiça, e depois eu venho mostrar pra vocês como que ela vai ficar, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha o nosso caldo de abóbora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá muito gostoso, gente. Finalizei com cebolinha, ó. Ele ficou um pouquinho escuro por conta da... da crostinha que fica da linguiça, né, na panela. e eu deixei ela fritar bem acabei não mostrando pra vocês viu gente, mas o processo é aquele que eu falei pra vocês mesmo, frita bem ela só com a gordura da linguiça, aí quando eu vejo que ela tava bem assim já moreninha de um lado eu pingava um pouco de água mexia, sabe, aquela crostinha ia saindo e ia fritando a linguiça assim, sabe, naquele pinga e frita, pinga e frita e ficou deliciosa gente, finalizei com sal cebolinha, né, ó, aqui e estamos aqui almoçando agora, delicioso eu vou finalizar o nosso almoço pra poder organizar minha pia, né apesar que não tá muito suja não, só algumas coisinhas ali, e já já eu volto pra falar novamente com vocês, tá bom pessoal a cozinha está arrumada, ó o Igor tá saindo ali na porta com a mochilinha dele, nós já estamos indo pro colégio ó, eu coloquei o caldo de abóbora aqui nesse potinho, ó eu não sei se eu vou colocar ele na geladeira porque como o tempo tá frio e ele tá um pouco quente eu vou deixar aí mesmo lavei a louça do almoço e o bolo está aqui, gente, ó e nós estamos prontos pra ir pro colégio e eu vim agora finalizar o vídeo com vocês pessoal, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje deixa eu falar pra vocês uma coisa no sábado eu mostrei aqui pra vocês pela manhã eu comendo um bolo que a gente fala bombocado aqui, né aí muitas pessoas lá no meu Instagram pediam que eu mostrasse que eu mostrasse a receita que eu fizesse com vocês e amanhã, gente eu vou fazer essa receita desse bolo bombocado com a minha mãe porque no caso é ela que faz eu nunca fiz, tá e ela vai aparecer, gente pela primeira vez aqui no vídeo aqui no canal fazendo uma receita pra vocês, tá bom? então no próximo vídeo eu vou mostrar esse bolo de bombocado e com a participação da minha mãe eu espero todos vocês no próximo vídeo, tá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de compartilhar curtir e ativar o sininho das notificações convide mais alguém para nos conhecer e para vir fazer parte aqui do Na Minha Toca tá bom? ó um beijo no coração de todos vocês que Deus abençoe até o próximo vídeo tchau tchau